Olá, bom dia a todos. Aqui é Patrícia Raposo de volta com o Movimento Econômico e hoje o assunto é geração fotovoltaica. Eu quero falar sobre isso porque os interessados em instalar energia solar nas suas residências ou em suas empresas precisam correr com os projetos, porque está se esgotando o prazo para a homologação de novos sistemas de geração. A partir de 7 de janeiro de 2023, começa a valer uma das principais regras do marco legal da microgeração e minigeração distribuída, que é a taxação do sol. Com essa nova regra, quem deixar para instalar o sistema de geração de energia fotovoltaica a partir do ano que vem, precisará arcar com parte dos custos relativos à distribuição. Assim, quem quiser aproveitar o máximo de economia na conta de luz deverá estar com todo o projeto do sistema de geração homologado até o próximo dia 6 de janeiro. A taxação relativa ao uso do fio será feita de forma gradual, iniciando com a taxa de 15% da tarifa a partir de 2023 e chegando a 100% em 2029. Após esse período, o valor passará a ser definido pela Agência Nacional de Energia Elétrica. Assim, apesar do valor da cobrança não ser muito alto, ele poderá reduzir a economia gerada pelo sistema e aumentar o tempo de retorno do investimento realizado. Contudo, quem conseguir adotar a energia solar antes da transição, ficará isento do pagamento da cobrança adicional até 2045. O tempo para a elaboração e homologação de um projeto é de aproximadamente 45 dias. Então, dá tempo para garantir que tudo seja concluído ainda conforme as regras atuais. A taxação do sol, quando começar a acontecer, será sentida com mais força pelos clientes que precisam injetar a energia na rede de distribuição. Isso quer dizer que, como os sistemas de geração solar só conseguem produzir energia pela manhã e pela tarde, que é quando há incidência do sol, em uma determinada situação, se um consumidor passa a maior parte do dia fora de casa, a energia que vai ser gerada vai ser injetada na rede de distribuição e ela será taxada, porque ele não usou essa energia. No caso dos consumidores que consomem a energia gerada em tempo real, a cobrança será menor, porque só o excedente que não foi consumido será taxado. Então, fiquem atentos ao prazo. É isso, eu fico por aqui e até a próxima.